Canalzinho de cortes do Blé Blé, tá saindo muita coisa da hora lá, quem ainda não é inscrito, se inscreve lá, ó. Canalzinho de cortes aí, tá saindo muita coisa legal, que é dos caras cheitando no forte, eu vou assistir agora com vocês também. What? Wait, what? Mano, eu acho que eu nunca morri pra um cheater no Fortnite, véi. Ou morri já? Não sei se ele é um boi pra cheater, não, mano. Wait, what? What just hit me? I don't even know. He has balloons, doesn't he? Right? It had to open balloons. Okay, dude. Oh, what the? Please don't tell me. Alright, never mind. Oh my, oh my god. Mr. Savage, how far is the Mr. Savage? I was about to ask you, is this guy fucking hacking his own, do you know? Another fucking hacker! I'm actually so done! I'm actually so done! Oh my god, he's on phase clan! He hit you in the head! No, I had the body. He hit me in the body. Que isso, véi? He was so good! And just like that, he has 17 kills! Wait, I think he's cheating, actually. Ah, você acha que ele tá cheatando? He like didn't miss a shot on me. O cara tá em cima de um skate dando... O cara tá em cima de um skate com 20 kills, quebrando todo mundo, dando HS só de SCAR em cima do skate. Ele não tá cheatado. Em 2018 ainda, nesse aqui. Quando ninguém tira a mira boa. Não tá cheatado, não. Olha isso. Wow, he's nuts! He's five! Nossa. Olha como que o jogo era da hora, né, mano? Olha como que o jogo era da hora, mano. Você conseguiu subir no skate e ficar dando bala no skate e rodou piano e dando snipada no skate. Backflip, full spray, free-seps. Oh, my God! He's insane! He's so good! É como que esse jogo era, véi. Ah, olha que tríceps, sabe que a Daryk tríceps... I've never seen this hack before, what is that? I'm focused on you. I'm gonna sneak behind him. Ah, levemente alto esse vídeo. Nice! Oh, no! Oh, that's Jack, I think, dude. No! Oh, jeez, dude. Ah! Oh, my God, dude. He's nasty! The kid's crazy, dude. What? They did it! They won! They killed the hackers! They killed the hackers! They killed the hackers! Oh, my God! Oh, my God! For fuck's sake, dude. Seven kills! What? What? Sabe o que que é mais da hora desse vídeo? Sabe o que que é mais da hora desse vídeo? Era o quão normal game desse jogo era da hora de jogar, véi. Os caras ficam puto porque morrem em normal game, véi. Se eu morro em normal game hoje em dia, eu nem ligo, mano. Os caras ficando puto porque morrem em normal game, véi. Na moral, véi. Isso é muito da hora. No meu ponto de vista, stream. Wow, that was... Nice kill of this dude. Oh, he was definitely a cheater. He was shooting on the gas station. I was gonna say, he was looking towards Burger 10. Yeah. Pulls at multiple shotguns. CS foi pra mim também, que eu joguei CS no auge. Quando os caras ganham o Major lá, eu jogava CS. Minecraft. Talvez o Mine. Talvez o Mine. Talvez. Era muito divertido jogar HG, né? Em 2013, 2014, 2012. Era muito divertido jogar HG. Talvez o Mine. Mas eu não sei se é porque era o jogo que era bom, se é porque eu era criança, né? E quando você é criança, tudo é mais intenso, tudo é mais gostoso. Não, mas eu não tô falando do Mine de 2017, snopei. Não tô falando desse Mine de 2017, 2018, 2016. Não tô falando desse. Tô falando do de 2012, 2013 e 2014. Esse sim. Depois... Foi legal? Foi, mas... Bom, não se compara. Definitivamente cheating. Eu sou da direção opção, stream. Eu sou literalmente da direção opção. E você sabe o que esse cara... Você sabe o que esse cara é terrível? Porque ele nem pode mudar de armas corretamente. Ele nem pode mudar de armas. Ele pega os shotguns três vezes. Olha isso, mano. O cara tá puto com o cara real, mano. Ele tá puto, mano. Falando que o cara é ruim porque o cara não sabe nem trocar de arma. Pô, nessa época que a gente tinha essa skin era a Triard, tá? Essa skin aqui. O Ninja era pica. O Ninja era pica essa época. O que aconteceu com essa mina? Nunca mais vi essa mina. O que aconteceu com ela? Essa mina amassava no forte, eu lembro. Eu não posso mudar de IP. É o que eu digo. É o que precisa ser uma banca de hardware. Novamente. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Nossa, mas o cara é cheater, mas ele também não sabe nem... Saber nem glidar. E ele quase tá. Olha isso. Meu Deus do céu, véi. Ele morre. O cheater vai abaixo. Uou. Ok. Ok. Bem no comecinho, esse cara era um dos maiores streamers. Eu lembro. Quanto que ele deu? Pera. Oh meu Deus. 25? I hit him once. F***. Oh meu Deus. Se eu puder ele matar? Ele está atrás. Acho que ele vai voltar. Ele está fugindo? Oh! F***. Você f*** cheater. F***. 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 algo eu tenho um golpe com um bola com uma pistola, o que é isso? o que é isso? isso deve ser um hack sim, eu só me acusou o que é isso? cara, alguém está hacking o que é isso? você está brincando? você está brincando? o Drap, valeu pelo 7 meses tamo junto, Drap, é nóis você sabe o que? A, A, deixa ele eu quero dizer ok, lá está o que? ele tem um revolver não tem jeito que ele está fazendo você não pode matar alguém tão longe nós estamos você não pode matar ele, ele está 100% você não pode matar ele o AVE, cara sim, isso é definitivamente você não pode matar alguém tão longe ele está AVE botando olha isso sim, nós estamos definitivamente olha isso olha isso muito longe velho esse cara é tão maluco ninguém ninguém tudo bem, cara o que? por que estou me desligando? eu estou desculpando, cara o que? não tem número não tem número não tem número não tem número o que? o que? quando ele vai morrer? o que? oh meu Deus, pessoal oh meu Deus, ele não morre oh meu Deus, ele não morre isso é DPI? o jogador está errando? espera, realmente? de novo de novo de novo o Mr. Savage como que ele sabe que é hack? mas aqui podia ser um... não, aqui não dá para acusar que é hack assim não dá para acusar que é hack aqui não, véi não dá para acusar que é hack aqui, guys pode ser controle ou Double Dink nessa época Double Dink dava 72, 74, mano Descaro Dourada, dependendo aqui ele está chorando, não? não não, chorou outro f*** hacker chorou, chorou chorou outro f*** hacker chorou, não? vamos ver, vamos ver oh meu Deus é o mesmo f*** cara eu preciso de ajuda eu moro ele me tirou por minha rua esse cara me tirou por minha rua ele me tirou por minha rua ele me tirou por minha rua nossa puta é o outro 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 Todo mundo dessa paria aqui tá jogando 5 da manhã escondido da mãe, né? Comunicação, essa... Oh, aqui nós vamos. Aqui nós vamos. Você viu isso? O que? Nem o que ser feito. Nossa, nem o que ser feito, velho. Nem o que ser feito, velho. Nem o que ser feito. Olha os caras voando agora. Nossa! Olha o Zaka, cara. Cara, eu quero que ele se banhe. Nossa, esse cara era insano no Fortnite, velho. Esse cara era muito bom nessa época, velho. Um dos melhorzinhos que tava tendo. E vai atirar aqui no bale daqui, ó. Com skin ainda, velho, ó. Picareta, guitarra nas costas. Ó, o cara cheatando com skin, velho. Ó, mano. Isso aqui tinha ? Isso aqui tinha esses bagulho com janela ou o cara que fez ali ? Nossa, olha o mapa, mano. Olha o mapa, como que era. Não tinha nada, era só árvore e mato, mano. O cara tá em cima da asa do avião, quebrando todo mundo. Ô, mano, na moral, velho, hoje em dia eu penso, velho. Como que tinha avião no campeonato? Ô, como que eu não ganhava todas as screens com o avião, velho? Mano, tu conseguia... Mano, você tem noção que você conseguia... Mano, ó. Você tem noção que você conseguia sobrevoar, sobrevoar pelo mapa, passar por cima de montanha? Mano, tu ignorava tudo. Sei lá, se tivesse dois caras parados nessa montanha, mano, os caras luteavam rápido, adiantavam e pegavam essa montanha. Isso não significava nada nessa época. Nada. Nada, nada. Vocês tem noção disso? De como o jogo era fácil, velho? Vocês odiavam avião? Ah, eu... Eu não era contra, não. Eu achava da hora o avião. Eu não era contra o avião, não. Eu era contra o avião? Não, eu era contra o avião atirar. Isso eu achava ridículo. O avião atirar, eu achava ridículo. Mas só voar, não. Eu não era contra o avião. Ele era contra o avião. Ele era contra o avião. E eu era contra o avião. Oh, meu Deus! come on You can't even stare Sniper não funciona no aimbot, cara Ele não tem a arma, ele não tem a arma, ele está morto Game CH, valeu pelo 16 e Luke valeu pelo Prime, mano Oh, meu filho, tem parede nesse controlinho aí, não? Controlinho não, né? Porque é cheater Não precisa ter parede não, bindada, mano Que que é isso? Olha isso Tá colocando escada pra subir aonde, primo? Que que é isso daí que eu tô assistindo? Meu Deus do céu, mano Ele está morto Ele está morto Ele está morto na chuva Morto na chuva Oh, meu Deus do céu, cara Não, use code Blackout, use code Elite Não vai estar tendo como usar, não O Priminho Não vai estar morto na chuva Não vai estar morto na chuva